Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidora nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicados na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando qualquer esclarecimento, através dos nossos canais, pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633, pelo e-mail Estudo de Emmanuel, arroba, radio-ri-de-janeiro.am.br. E nós, então, aguardamos o seu contato. Nós temos reprises, às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, domingo, às 20h50, 10h para as 9h da noite. No nosso site, os quatro últimos programas estão disponíveis. E no YouTube, rádio Rio de Janeiro, barra playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. Nós hoje vamos estudar a mensagem número 96 do livro Pão Nosso. E vamos ouvir agora, na voz do nosso conselheiro, João Nogueira. Do livro Pão Nosso, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, justamente por isso. E Emmanuel se apoia na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 21, quando ele diz Não vos escrevi porque ignorásseis a verdade, mas porque a conheceis. E comenta, Emmanuel. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, Pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João interrogando sinceramente comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Então, mais uma vez, Emmanuel nos alertando para aspectos importantíssimos da nossa doutrina particularmente do Evangelho de Jesus. E aqui, na primeira epístola de João no capítulo 2 esse trecho que foi lido e eu vou repetir não vos escrevi porque ignorásseis a verdade mas porque a conheceis Então, João, quando registra essa epístola ela está dentro de um contexto Então, ele escreve e faz algumas recomendações e ele diz escrevo essas coisas para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o Justo Então, aqui João já está nos colocando que nós não devemos errar mas nós sabemos que pela nossa ainda incúria nossa falta de cuidado pela nossa própria ignorância muitas vezes nós vamos errar e é o que ele chama aqui de pecado Mas Deus vai nos avaliar e hoje nós temos Jesus Cristo que é o nosso advogado aquele que vai nos defender sempre porque ele está muito próximo a nós e está nos acompanhando certamente E João registra e ele é a propiciação de nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos de todo mundo ou seja, Jesus absorveu todos os pecados e mostrou o caminho correto e nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos então aquele que guarda os mandamentos que Jesus nos passou e juntamente com os mandamentos da lei de Deus que estão aí há tantos séculos nós sabemos temos que temos que seguir se nós seguirmos esses mandamentos nós vamos pecar vamos errar muito menos então nós temos que nos dedicar a nos esforçarmos para não errar João continua mas qualquer que guarda a sua palavra o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado nisto conhecemos que estamos aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou então não adianta a gente pregar nós temos que vivenciar o evangelho de Jesus mais adiante ele diz outra vez outra vez vos escrevo o mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina então a verdadeira luz é aquela luz que Jesus nos trouxe a luz do conhecimento do comportamento e ele completa aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo então nós não podemos odiar quem quer que seja Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar até os inimigos então aos amigos mais ainda então nós temos que ser benevolentes nós temos que ter o perdão permanente para todos aqueles que ainda por algum motivo erram porque nós também erramos mais adiante João coloca aqui escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio porque vencestes o maligno eu vos escrevo filhos porque conhecestes o pai eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e vós vencestes o maligno então para todos para os pais para os adultos para os jovens nós que aprendemos que conhecemos Jesus que aprendemos o evangelho de Jesus nós já temos o princípio nós já temos a verdade e agora nós temos que colocá-la em prática não ameis o mundo nem o que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele nós somos espíritos numa experiência terrestre ocupando um corpo para nosso aperfeiçoamento nosso aprendizado então o alerta do apóstolo João é muito importante que nós não amemos o mundo as coisas materiais as coisas da terra aquilo que não importa aquilo que a gente não vai poder levar quando nós desencarnarmos quando retornarmos a pátria espiritual então ele diz textualmente se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele quem está no amor do pai quem ama em espírito verdadeiramente esse está no pai e aqueles de nós que ainda e naqueles momentos que nós nos apegamos as coisas materiais as pessoas nós não estamos no pai então João nos alerta ainda mais porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai mas do mundo e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre então concupiscência é tudo aquilo que a gente deve eliminar então tudo aquilo que está ligado a carne aquilo que está ligado aos nossos olhos a nossa vida de uma maneira geral material então tudo isso a gente tem que eliminar porque isso passa o tempo está passando o corpo está se desgastando e nós estamos nos aproximando cada vez mais do retorno à pátria celeste e lá nós vamos prestar contas exatamente ao pai a Deus e a nós próprios porque a consciência divina ela está dentro de nós e ele conclui aqui mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre então o mundo passa mas quem faz a vontade de Deus já está com o pai então esse não morre continuará a sua caminhada permanentemente e aí ele chega então nesse versículo 21 que o Emmanuel nos destacou não vos escrevi porque não soubesseis a verdade mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade então tudo que nós aprendemos com Jesus com seus apóstolos é verdade é verdade e nós já aprendemos essa verdade então nós já sabemos e por que que nós ainda não praticamos é esse o grande questionamento né João ainda complementa quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo esse mesmo que nega o pai e o filho qualquer que nega o filho também não tem o pai mas aquele que confessa o filho tem também o pai então aquele que reconhece que Jesus é o enviado o Messias aquele que as escrituras já vinham traçando já vinham divulgando nós quando reconhecemos que realmente a promessa foi cumprida nós estamos realmente diante da verdade e não temos a menor dúvida Jesus é o caminho a verdade e a vida portanto o que desde o princípio ouviste permaneça em vós e também permanecereis no filho e no pai então nós temos que permanecer naquilo que a gente aprendeu naquilo que a gente conhece realmente e esta é a promessa que eles nos fez a vida eterna e nós sabemos que a vida é eterna então nós temos que fazer a nossa parte estas coisas vos escrevia cerca dos que vos enganam então o alerta de João é exatamente para que nós não caiamos nas armadilhas do mal o mal existe na verdade o mal é a ignorância das leis divinas e muitas vezes nos puxa nos vão seduzindo e a gente sem perceber muitas vezes invigilantes a gente acaba cedendo acaba errando acaba pecando como João coloca e no final ele coloca assim e agora filhinhos permanecei nele em Jesus né no pai para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundido por ele na sua vinda se sabeis que ele é justo sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele então esse novo renascimento em que nós temos que muitos irmãos usam a ideia do batismo né é esse renascimento que nós temos para essa vida nova com o conhecimento das leis divinas com os exemplos que Jesus nos passou e colocando isso em prática nós agora permanecendo nesta prática do bem nesses ensinamentos do evangelho aí sim nós estaremos caminhando para a vida eterna e na certeza de que a justiça nasceu de Jesus nasceu do Pai e Jesus nos trouxe porque sabemos que o Pai é justo e Jesus também é justo porque ele é a imagem do Pai como nós também somos só que nós ainda não atingimos o aperfeiçoamento a vivência né o conhecimento a prática toda e o entendimento acima de tudo que Jesus já conquistou então quando a gente chega aqui no Emmanuel o texto do Emmanuel é muito interessante em que ele nos lembra do intercâmbio entre os chamados vivos e os mortos quer dizer os encarnados e os desencarnados né isso é um grande acontecimento para as organizações evangélicas em geral então todos que conhecem o evangelho de Jesus e quando vem essas comunicações realmente isso mexe principalmente né como ele coloca aquelas pessoas que ainda ficaram apegadas a algumas partes do evangelho e não perceberam que a coisa está mudando já temos informações novas naquele momento Jesus mesmo disse que não podia falar tudo mas que ele voltaria para falar tudo aquilo que a gente precisaria aprender conhecer então esse intercâmbio ele já existe e isso não é só para os espíritas muita gente acha que é só o espírita que tem mediunidade só o espírita que se comunica não isso é para o cristianismo inteiro todos os cristãos tem essa capacidade de se comunicar com aqueles nossos irmãos desencarnados que estão junto a nós nas mesmas experiências e progredindo conosco alguns nos protegendo na igreja católica eles chamam de anjo guardião não é em outras linhas de pensamento evangélicas eles nos falam dos nossos protetores emissários que vem de Jesus enfim os nomes não importam o importante é que nunca estamos sós Jesus está sempre próximo com algum dos seus encaminhados para nós todos aqueles irmãos que estão no plano espiritual exercendo as atividades em nome de Jesus então nós vemos que essa verdade ela ainda não está muito clara em muitas linhas mas a gente vai aprendendo e essas mudanças o Emmanuel nos lembra que qualquer renovação tem obstáculos isso é natural até porque o entendimento das pessoas demora um tempo para as pessoas poderem perceber existem irmãos que dizem ah o o Espírito Santo se manifestou que ótimo então se o Espírito Santo se manifestou significa que tem um Espírito tem um Espírito que é puro e que se manifesta que ótimo está passando as mensagens que nós precisamos receber que nós precisamos entender e principalmente colocar em prática e o Emmanuel nos lembra que dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo conserto quer dizer tudo isso que foi trazido agora para nós para a humanidade como um todo não é novidade mas ela precisava ser entendida e até nós entendermos nós vamos passar um período ainda com essas subdivisões vai chegar o momento em que todos nós falaremos a mesma linguagem exatamente a linguagem que o Cristo nos passou o movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado quer dizer então há cada vez mais pessoas estão participando dessa integração de um plano com o outro o devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados então é muito comum as pessoas receberem mensagens do plano espiritual de diversas maneiras na igreja católica existem manifestações mediúnicas nas igrejas evangélicas nos centros espíritas porque é uma verdade existem os espíritos e eles se comunicam e estão se comunicando de diversas formas muitas vezes através dos sonhos então as pessoas dizem ah eu sonhei e realmente vivenciou aquilo no plano espiritual e traz os ensinamentos que é o mais importante e o Emmanuel nos lembra o Senhor permitiu mundial o Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna então da mesma maneira que lá na antiguidade nós tivemos o Pentecostes aquele momento em que o Espírito Santo se manifesta sobre os apóstolos Maria outros seguidores em que aparecem aquelas línguas de fogo sobre as pessoas e que eles falam em línguas todos e se entendem né diversas mensagens isso voltou só que agora através da mediunidade então vai trazendo o reajustamento da realidade eterna e o Emmanuel continua convém notar contudo que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre ou seja eles não trazem novidades para nós eles estão sempre nos lembrando das escrituras de todo o passado da humanidade de todas as experiências né nos relembram essa sabedoria que foi trazida de pai para filho né de um povo para o outro tudo isso para que o Emmanuel nos diz a fim de extrair conceituação mais respeitável referente a vida então nós temos que entender que a vida ela é uma continuidade ela não termina tudo está interligado e aí Emmanuel registra nesse ponto que recordamos as palavras de João interrogando sinceramente comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade isso não nós já sabemos que isso acontece nós já sabemos que em todo momento eles estão se comunicando conosco e é comum também muitas vezes as pessoas querem procurar reuniões mediúnicas para receber mensagens do além e a gente costuma dizer mas o telefone toca de lá para cá nós podemos até evocar mas nem sempre estaremos preparados para receber as mensagens e nem sempre os nossos irmãos terão autorização para se comunicarem então nós temos que aguardar o momento certo e a finalidade certa eles não vão se comunicar conosco para as nossas curiosidades mas sim para aquilo que nos faz crescer e o Emmanuel complementa se os que partem falam novamente aos que ficam é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo então eles estão constantemente nos alertando olha segue o Evangelho segue tudo que Jesus pregou o que ele exemplificou porque esse é o caminho então nós já sabemos e ainda não estamos animados ainda não tomamos a decisão verdadeiramente dentro do nosso coração dentro da nossa mente de realmente seguir os passos de Jesus e meus irmãos não há outro caminho volto a lembrar Jesus é o caminho a verdade e a vida toda a verdade do Pai veio através de Jesus e nós temos que estar atentos e quando a gente não consegue fazer os irmãos vêm e nos alertam diversas maneiras mas estão sempre junto a nós vibrando por nós nos dando o apoio que nós precisamos e dessa grande corrente de bons pensamentos e de boas ações nós vamos evoluindo e logo logo chegaremos a nossa terra transformada no planeta de regeneração então com esse nosso estudo mais uma vez fica o Emmanuel nos alertando da importância do nosso dia a dia seguindo os evangelhos conforme nos foi passado pelo Mestre Jesus meus irmãos muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Música Música